Agora, na nossa segunda aula dessa segunda-feira, nós estaremos utilizando novamente a nossa pasta de atividades. Na primeira aula, nós trabalhamos com letras, que era com as letras que fazem parte do nosso alfabeto, né? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho os números. Para isso, vocês vão encontrar essa atividade aqui, lá na pasta de vocês. É a atividade do labirinto. Aqui é apresentado o labirinto e também uma sequência numérica, uma sequência de números, do 1 ao 6. Nós, na semana passada, nós já trabalhamos os números do 1 ao 6. Agora, vocês já sabem, já reconhecem os números do 1 ao 6. E, para isso, nós vamos reconhecer o número com a quantidade. Do outro ladinho aqui, é apresentado a quantidade de alguns animais, um agrupamento de alguns animais. Então, eu vou aproximar a câmera para facilitar a visão de vocês, para vocês visualizarem melhor essa atividade, como ela é para ser feita, tá? Vamos? Eu já fiz aqui, meus amores, a atividade do número 1, né? Então, agora, eu vou fazer o numeral 2. Nós precisamos encontrar aqui o conjunto que corresponde a duas unidades. O numeral 2 é aqui, as cobras. Então, eu vou tentar levar o numeral 2 até essas duas cobrinhas aqui, sem bater em nenhuma dessas barreiras, tá? Essas são as barreiras que nós não podemos bater, tá? Então, eu vou levar lá o numeral 2 até chegar lá nas cobrinhas, tá? Então, vamos lá. Isso, olha só, eu já cheguei. Agora, vamos para o outro, o numeral 3. Vamos observar qual conjunto corresponde a três unidades. Esse aqui, né? Então, nós vamos pegar o numeral 3, vamos levar sem bater em nenhum, tá? Em nenhuma barreira. E assim sucessivamente, assim vocês vão continuar com o número 4, com o número 5 e com o número 6. Vocês vão encontrar o caminho certo, um caminho para não bater em nenhuma das barreiras até concluir toda a atividade, tá bom? Então, essa foi a nossa segunda aula de hoje, relacionando números com quantidades, seguindo um labirinto. Depois, eu quero ver fotos das atividades de vocês, tá bom? Um grande beijo e até amanhã! Um grande beijo e até amanhã!